Uma vitória para fechar uma participação histórica do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Um time que saiu da zona de rebaixamento, da lanterna, chega na última rodada vivo para brigar por uma vaga na Libertadores. E aquela festa que foi feita para você no jogo passado, bem que poderia ter sido hoje, né? 6 a 0 e tal, resultado para carimbar tudo. Qual o balanço que você faz do Fortaleza nessa temporada 2022, em especial nesse Campeonato Brasileiro? Bom, boa noite. O balanço vamos fazer depois de terminar a última partida. Temos uma partida importante no próximo domingo. Falamos com todos os jogadores e o objetivo era chegarmos vivos no próximo domingo. Acho que o time teve uma recuperação muito importante desde o começo do segundo turno, é verdade. Mas foi uma mentalização do dia a dia, treino a treino, acreditar, creer, confiar. Mas agora é o ponernos a cabeça no domingo e o disfrutar. Hoje se disfrutou deste jeito que o futebol profissional, o permite muito poucas vezes o que aconteceu hoje. Agradecer por todo o ano o apoio de nossa torcida, o mentalidade dos jogadores, o apoio da diretoria, o apoio também de cada um de vocês. E de toda a gente que teve, principalmente com o time em que precisávamos que o torcedor abrace o Fortaleza. Em esses momentos, precisávamos deles e agora o torcedor está disfrutando. Mas fica ainda uma partida importante para a gente. Vamos lá.